Vamos falar no cálculo de ponta ou o mais famoso, a locação. E aí, essa opção do programa de tipografia, ela tem um atalho aqui na tecla SO. Eu posso tanto por aqui na tecla SO ou aqui em menu, programas, F2, tecla SO e F3, cálculo de ponta. Então, a gente vem aqui, seleciona a nossa obra, que a gente vai fazer a locação, seleciona, ou em liste, seleciona a obra, entre. E aí, a gente vai em F1 e o ponto que a gente está estacionado, a gente também conhece ele. Ou eu venho aqui em NZ e digito, ou eu venho aqui em liste e seleciono o ponto da minha estação. No caso da minha estação, que eu dou essa aqui, ENTER, defino a altura do meu instrumento, ENTER. E aí, eu vou definir agora a ré. Eu vou, então, em F2 ou NZF4 para digitar a coordenada, ou se eu já tiver ela, eu vou em liste e seleciono ela. No caso, minha ré, que é a zero, ENTER, confira a coordenada, ENTER. E aí, ele fala, colimar a ré. Então, colima no ponto, né? E zero. Então, já colimei aqui. E F4, sim. Após colimar, aí sim, eu posso iniciar a minha locação. Então, eu vou em F3, cálculo de ponto. Vou em F4, no caso de não ter a coordenada, digitar manual, ou em liste e selecionar o ponto que eu quero blocar. Eu vou blocar aqui o 1, ENTER. Ele fala as coordenadas, confira OK. A altura do prisma, OK. Sempre bom fazer essa parte com o prisma, né? ENTER. E aí, ele me deu, ó, o meu horizontal calculado é 44 graus e minha distância horizontal 4,416. E eu vou em F4, seguinte. Então, eu tenho que zerar esse ângulo aqui, ó. Então, zerar o ângulo. Após zerar o ângulo, eu vou em F2, tigit. E aí, ó, eu estou a 2 milímetros do ponto. Então, eu vou conversando com a pessoa que está comprida, né? Para aí, a gente chegar numa distância aceitável, né? E aí, colocou o ponto. No caso aqui, quando está 2 milímetros, é aceitável. Eu posso vir aqui em F4 seguinte, selecionar o próximo ponto. E, ou eu seleciono em lixo F2 ou F4. Eu digito. Feito isso, ENTER. E aí, eu confiro, né? Confirmo a coordenada F4, 5. A altura do prisma também confirma. ENTER. E aí, eu vou proceder com a locação.